E aí galera da ForFit Club, beleza? Olha o elevador bolado demais, espelho de elevador é bom, né? Massa o seu braço. Mano, a gente foi gravar um negócio de carro hoje, meu braço ficou vermelho de sol, véi. Só o antebraço. Isso que eu pensei protetor, hein? Imagina se eu não tivesse passado. Vocês não sabem onde a gente tá indo agora, galera. Tô gravando até do celular, que ainda tô fazendo algo escondido. Mas vai tá no título do vídeo? Não, sim, só que ele não sabe, o Xandão não sabe que eu tô chegando. Então, ó, chegou no andar, vou passar pra Fernanda filmar e vamos chegar lá. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. dieta, não sei o que, tá comendo um slimp, falei relaxa, eu vou, vocês vão seguir o plano junto com a gente, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai treinar, vamos gerar um conteúdo lá pro seu canal, vamos fazer uma coisa pro ForFit Club, depois que eu pensei, a gente no mercado, já comprar o que vocês precisam aqui, comprar ovos, tomate, sal, o básico pra vocês cozinharem e o que mais vocês quiserem lá, e até pós-treino eu tive uma ideia, não sei se vocês estão topando, mas a gente pode ir lá no meu aqui do lado e fazer um churrasco pós-treino, carne boa, carne magra. Xandão tá fechado, Metabolismo, Caçador de Demônios acelerado, né, nós temos que mandar uma carne pra baixo. Aí nós compramos uma picanha argentina, e umas carnes mais magrinhas, vamos que tal. Xandão gosta de coisa ruim, manda picanha brasileira. Pode levar uma arguinha? Pergunta aqui, lá em casa tem três arguinhas. Olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. Eu fui, eu tomei sol, a gente foi gravar agora. Foi dirigindo com o... Não, 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 porque eu dirijo desse lado. Ah, mas foi do passageiro, sim. Eu não sei, eu passei protetor e só queimou aqui. O sol falou, vou queimar o antebraço direito do Renato. Agora o sol é seletivo. Tetão? É, o sol é seletivo. Que malícia. Não, mas é bom, porque agora quando eu pegar a marreta aqui, ó, já vem fogo pra matar o demônio. Olha a merda, afinal dos tempos tá chegando. Pô, eu gosto muito disso. A linha de frente é nossa, você tá ligado, porque ó, se depender do pitbull lavar jato, nem carro ele aguenta mais lavar que esse bracinho dele, ó. Tá foda. Já não tá tentando mostrar o caminho pra ele, mas tá difícil, né? Não, então é legal. E sabe o que eu me identifiquei muito com você, com essas coisas de caçar demônio e sei o quê? Porque eu gosto muito desse negócio de game, esse bagulho do mundo nerd. Você vai ver lá em casa, tem um monte de bonequinhos, de personagens. Legal demais. Eu tenho vários games antigos, eu tenho Super Nintendo, Nintendo 64, Wii, Wii U. É aquele gamer raiz, você já é. Então, se quiser até a gente põe lá o 64, joga o Mario Kart 64. Joga tudo lá, vai acabar com tudo lá. Tem uma coisa da hora pra fazer. Tem tempo ruim, não. Então, que vamos. Prazerzão novamente. Sensação total aí. Sensação gravíssima. Xandão forever. Inclusive, a galera, fiquem ligados, porque assim, o Xandão veio pra São Paulo, a gente trouxe ele aí pra ele fazer de tudo. Ele vai acabar com tudo. Vai voltar lá, vai treinar com o Renatão no CT, a gente vai levar ele em umas surpresas ainda. Vai ser a semana do Xandão. Mas vai ser a semana do Xandão. Vai ser muito conteúdo, não só no meu canal, mas um monte no canal do Xandão, que a gente vai fortalecer com tudo. E nos canais, as surpresas. O tanto demônio que o Xandão já caçou, é difícil uma surpresa, alguma coisa que me surpreenda nessa vida. Mas o Xandão tá aí, né? A gente vai que vai. Tamo junto, vamos de vamo. Turbo lapê. Turbo lapê do Xandão em São Paulo. Aí, Xandão, você vai morar em São Paulo? Ah, meio complicado. É logo solitário, né? Logo solitário. É, logo solitário, né? O meu negócio é mais na montanha, lá gelado, no meu castelo, tá ligado? Esquilo Super Xandão, só observando a vergonha alheia de lá de cima acontecendo no mundo, a fraude do mundo. Até porque se vier pra São Paulo, tem que ser um castelo, hein, São Paulo? Ah, não, lógico. Se for pra vir pra cá, tem que ser coisa já... Tem que ser um negócio bom, de verdade, esquilo Super Xandão, né? Exatamente. Xandão não sai do meu castelo por qualquer coisa, não. Mas mostra a sua bagunça já do seu quarto aí, só. Chega aí, rapazada. O Xandão já chegou, ele já contratou aqui um ar-condicionado. Já começou a fraude no ar-condicionado. Chega aqui um calor do caramba, você fala, ah, vou ligar o ventilador. Não, não tem o ventilador, mas tem o ar desinstalado pra você aqui, ó. Olha que beleza, ó. Já começou bem, ó. Começou como? Chegamos aqui no quarto do Super Xandão, né? Aqui, ó. A cama aqui, né? Ó, tá organizadinho. Tá organizado, a cama parece que é feita de rocha, né? Esquilo marombeiro, né? No Super Xandão, né? Se for, eu sei se tem essas carcaças de frango que vocês dizem, não aguenta aqui, né? Tem aqui, ó, a varandinha aqui, fajuta também. Não cabe o Super Xandão? Aqui vai ser a salvação do Xandão, ó. Aqui vai entrar um arzinho pra dormir à noite, senão não dá. Mas se você entrar aqui e mandar o dobro pro bicho, nem cabe. Não cabe nada. Aí, dá uma olhada aqui, rapaziada. O Xandão chegou aqui, ó. Foi ver o banheiro, né? Ah, o banheiro é espaçoso. Olha essa frata aqui, dá uma olhada. Olha lá. O Renanzão já não entra aqui. Não entra, não entra, entendeu? Só que daí, voltando aqui pro quarto do Super Xandão, né? A gente não tinha visto, o Xandão também não tinha reparado que a porta tava desse jeito aqui, né? Ah, então engana. Ah, beleza. Aqui, né? Agora sim. Dá tempo pra mandar o... Dá o banheiro também, ó. Dá o banheiro pro duplo bíceps aqui, tá vendo? Top. A parada já é outra. Deixa o banheiro pro ex. Entendeu? E vamos, índia. É assim que funciona, né? Então, Xandão, vamos puxar o ferro agora? Vamos, que o Xandão tá louco. Tô com fome, quero comer, tomar meu pré-treino e treinar que nem um louco. Daquele jeito. É assim que funciona o culto e o herói da terra. Bora. Então é isso, ó. Já chegou como? Brabo. Brabo pro duplo bíceps. Estilo super Xandão. É isso. Então, ó, acabamos de chegar aqui na Academia Aqua. Hoje vai ter surpresa. Trouxe dois caras aí que você vai conhecer de peso. Ai, Xandão, tá fazendo surpresa pro Xandão, hein? É isso. E é... Brabo. Realmente é isso. Eu senti a energia exalando. É sempre, né? É assim que funciona. A gente exala a energia lá do outro lado do mundo e chega até aqui. É assim que funciona com os campeões. E eu sou muito assim, de energia, sou muito pra frente, falo muito também. Xandão já percebeu. Eu e você, no vídeo, não deixa ninguém falar. Não fala. Ele fala os dois e ninguém fala mais nada. É isso. E quando você vê, ninguém tá falando. Ninguém tá falando e aí você não entende nada, entendeu? Bravo. Então é isso. Finalmente conheci o super Xandão. Satisfação total aí. Gente, boa demais. E agora, vamos fazer um treinão. Primeiro vamos comer. Bater aquele rango, né? Trazer alimentos. Nutriente aí pro shape, né? Aí, ó. Dá uma olhada. É isso. Que vai dar merda, rapaziada. Vai dar merda, hein? Tá vindo merda pela frente, hein? Então se inscreve aí, compartilha com a galera, deixa aquele like monstro. Eu quero todos os comentários em Caps Lock, pelo amor de Deus. Tem que ser assim, exalando energia. Se começa a escrever pequeno, acho que tá errado já. Já vamos te dar. Vamos te dar. Então, Caps Lock neles. Tamo junto. Segue o super Xandão e principalmente o canal do super Xandão agora que tá vindo com tudo. Se é o canal do Renanzão aí também, todo mundo aí que quer migrar aí no canal do Xandão, migrar pro canal do Renanzão também pra fortalecer. Tudo nosso sempre. É nóis, tamo junto. E aí? Curtiu? Tchau. Tchau.